No sábado, o Cicobi Norte promoveu o dia C, é o dia de cooperar. Diversas atividades sociais e também culturais aconteceram na Associação São Tiago Maior, na zona leste aqui da capital. E o dia de cooperar também culminou no fechamento de uma semana, onde a proposta era arrecadar recursos para doar às instituições que precisam da solidariedade das pessoas, que podem um pouquinho a mais para ajudar outras pessoas na sua subsistência. Mas a reportagem, porque se tem algo acontecendo na capital, a equipe da Rondovisão TV está com o olhar atento. O dia C de cooperar é uma iniciativa que acontece em todo o país, sempre no primeiro sábado de julho. Em Porto Velho, as ações sociais foram promovidas pelo Cicobi Norte e parceiros. Não podíamos deixar de estar presente aqui como parceiro dessa associação para ajudar nesse projeto que é de alta relevância para a comunidade de Porto Velho, para o bairro socialista. Aprender o que é cooperar, aprender as atividades com o próximo é muito importante. Nós estamos aqui de portas abertas aguardando a todos que queiram também compartilhar conosco com alguma atividade. E hoje estamos muito felizes mesmo em receber toda a equipe do Cicobi e esperamos aprender também com eles. Além de apresentações de danças, foram promovidas oficinas, brincadeiras e orientações. A gente precisa aprender mais sobre essa área de empreender, como lidar com a situação financeira. Eu estou começando agora, mas eu vim, abriu muito a minha mente para muitas coisas. Então foi, esse evento de hoje aqui da Cicobi foi, vou se falar assim, foi massa. Muito bom, maravilhoso, que deveria ter sempre, que se ajuda muito a gente. É alegre, é dinâmico, é tudo de bom. Educação, cultura, responsabilidade socioambiental. Diferentes atividades são promovidas neste dia do cooperar. Ações que além de dividir o conhecimento, integram comunidade e o cooperativismo. Nós temos vários atendimentos aqui, lazer, atendimentos médicos, entretenimento entre a sociedade. E as cooperativas contribuem com a economia e com o social da nossa cidade. Esse é o cooperativismo que tanto cresce e que tanto favorece a nossa sociedade. Valores e princípios cooperativistas. Ações voluntárias que enaltecem, contribuem e fortalecem a sociedade. As cooperativas do Cicobi fez uma ação de toda a arrecadação nossa, com o nosso produto Cicobi Card, reverter para uma entidade filantrópica no seu respectivo município. Antes de entrar na cooperativa, achava muito bonito, muito legal, só que fazer parte disso tudo deixa a gente muito mais feliz, saber que as outras pessoas também estão se sentindo felizes e realizadas com o que a gente está ensinando, com o que a gente está passando. Eles trazem vários serviços e é muito bom ver a comunidade e todo o serviço junto aqui cooperando. É maravilhoso, realmente. Eu gostei muito bem do termo, né? Todos os serviços juntos cooperando. Quando a gente fala do sistema de cooperativismo, ele envolve não só essa linha do crédito, né? Porque é muito comum falar sobre as operadoras financeiras ligadas ao cooperativismo. Mas o cooperativismo, ele está contido na vida do cidadão, na vida do indivíduo. É uma forma que a sociedade tem de unir forças, de pequenos se tornarem grandes, né? De investimentos que são feitos em larga escala para instituições financeiras, aí tocando especificamente nesse segmento para multinacionais, poder ser aplicado nas próprias regiões. Então, o dia de cooperar, que é realizado pela OCB, né? O sistema SESCOP, aqui na região norte do Brasil, capitaneado com muita maestria pelo meu amigo Salatiel Rodrigues, é um exemplo, claro, de uma das pontas existentes dentro do método de cooperativismo que retorna para a sociedade em forma de prestação de serviços. É muito legal, a gente sempre está compartilhando também essas ações sociais. E vale a pena você investir um pouco mais em conhecer o método cooperativismo. Seja qual for o segmento, cooperar com esse sistema de organização que vem justamente em prol do fortalecimento é a alternativa para o crescimento de uma população, de uma comunidade.